Nesse episódio, continuamos o nosso passeio por Tel Aviv. Fomos até o Shuka Karmel, andamos muito, mas muito mesmo pelas principais ruas da cidade. Visitamos a grande sinagoga e o Parque Aircon, comemos sonhos no Holadim, assistimos o pôr do sol no porto de Tel Aviv e fechamos a nossa noite na agitada de Isingol. Deixe seu like e nos acompanhe também pelo Instagram e TikTok. Mais um dia começando em Tel Aviv. Ontem foi muito legal, conseguimos fazer bastante coisa no primeiro dia e hoje a gente continua por aqui em Tel Aviv. Chegamos aqui no Shuka Karmel, que é o Mercado Karmel de Tel Aviv. Aí a pessoa vem carregada de Havaianas do Brasil, acho que está arrasando para dar o presente, né? E aí você encontra um monte de barraquinha de Havaianas aqui, vendendo por quase o mesmo preço que eu paguei no Brasil. Pode isso? É legal que a gente passe em alguns lugares e comece a escutar música em português. Essa aqui é a grande sinagoga aqui em Tel Aviv. Talvez a gente pode conhecer. Essa sinagoga foi construída em 1926 e ela foi restaurada nos anos 70. Então, a arquitetura dela segue um pouquinho a arquitetura europeia e ela tem as cúpulas e os vitrais que reproduzem as sinagogas que foram destruídas durante o Holocausto. Uma coisa que tem muito aqui é veículo elétrico. Esses patinete, cada esquina tem um monte. A galera usa muito. Tinha comentado de patinete elétrico. Dá uma olhada nisso daqui. E se você quiser mais patinete, tem aqui também. Aqui é um espaço para as mães de filhos novinhos ficarem aqui com os filhos. E aqui a gente chega na Praça Rabima. É um espaço com teatros, com bastante atividade cultural. A gente está aqui na Roladim, que é uma loja tradicional de sonhos. E agora a gente está perto de Hanukkah. E Hanukkah se come sonhos, então nós vamos experimentar um aqui agora. Acabamos saindo aqui do Roladim. Pegamos esse café que está bem comum por aqui. Um ice café. E, nossa, ganho de pistachio, um dos dois anos. Bora curtir. Iarcon, que é um parque super grande aqui em Taviv. E também conhecido como Jardim Tropical. Bem legal a galera fazendo os piqueniques. Acho que vem bastante gente de escola para as atividades. Hoje está bem tranquilo. O dia está gostoso. A gente vai dar uma passeada por aqui. Aqui, para a gente se deslocar, a gente usa muito o transporte público normal. Funciona bem. Já avisa pelo aplicativo que horas chega, que horas vai. Quando você chega no ônibus, você pega seu cartãozinho ou seu celular. Aproxima daqui e já aparece o automático tudo. Aproxima aí. Aproxima daqui. Vou mostrar para vocês uma particularidade, que aqui em Israel isso acontece em alguns lugares. Por exemplo, aqui nesta praia aqui de Tel Aviv, neste pedaço que eu vou mostrar, tem dias da semana que é apenas para homem e tem dias que é apenas para mulher. É praia dos religiosos, então eles não se misturam na praia. E aqui tem até a entradinha, ela tem esse plástico para você mostrar. E aqui você chega na praia. Tem tudo que a outra praia tem, tem acesso à praia, mas é um lugar exclusivo e reservado para que nesses dias, ou homem, ou só homem, ou só mulher, possam curtir. A gente chegou aqui à noite, talvez não vai dar para ver tão bem, mas aqui além de todos os veleiros tem bastante barco, acho que deve ter escolas de vela, tem a galera do Optimist aqui do lado, e aí vários veleiros. Claro que eu adoraria entrar aqui, mas não vão deixar. O lugar é lindo. Bom, aqui é a cidade que não para. A gente saiu lá da marina e veio para... Aqui é entre Dissinghof e Frischmann. E aqui é um lugar super legal, cheio de café, cheio de barzinhos do lado. E a gente tem esta fonte que a tradução dela eu acho que é algo como fogo e água. E aí se quiser fazer uma paradinha para assistir um filminho, é aqui o local. Bom, depois de andar muito, a gente veio para aqui para terminar a noite, estou com fome. Pegar um frestazinho que acabou de sair do forno. O forno está ali. Aqui também é uma filial da Vula. Então, bora descansar um pouquinho que amanhã tem mais. Valeu, tchau, tchau. 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 Tchau.